Aracaju Querida Bahia, bom dia Meu Aracaju, você como vai? Eu mando um abraço para as Alagoas Para o meu Pernambuco, vai meu outro pai Pernambuco, você entrando pra fazer açúcar É o rei do sururu Quer ver o petróleo jogar Dizem que as traias de Aracaju Quero voltar pro meu norte Porque a saudade apertou Quer ver cabra-bamba na capoeira É lá na Bahia, bicho, já vai por Querida Bahia, bom dia Meu Aracaju, você como vai? Eu mando um abraço para as Alagoas Para o meu Pernambuco, vai meu outro pai É o rei da Bahia, bom dia Meu Aracaju, você como vai? Quer ver um abraço para as Alagoas Para o Pernambuco, vai meu outro pai Nambuco tem cama pra fazer açúcar Mas é o rei do sururu Quer ver o petróleo jogar Dizem que as traias de Aracaju Quero voltar pro meu norte Porque a saudade apertou Quer ver cabra-bamba na capoeira É lá na Bahia, bicho, já vai por Pernambuco tem cama pra fazer açúcar Mas é o rei do sururu Quer ver o petróleo jogar Dizem que as traias de Aracaju Quero voltar pro meu norte Porque a saudade apertou Quer ver cabra-bamba na capoeira É lá na Bahia, bicho, já vai por Minha Bahia, bom dia Meu Aracaju, você como vai? Eu mando um abraço para as Alagoas Para o Pernambuco, vai meu outro pai Novo Nordeste Quero te saudar Salve você Salve tua nova beleza Teu novo modo de viver Salve tua nova beleza Teu novo modo de viver Cresceste com Paulo Afonso Com toda calma e amor A indústria te venceu E o mundo te dava amor Com a grandeza de escolas Teu caboclo agora é do meu Com a grandeza de escolas Teu caboclo agora é do meu É alegria pra mim É um orgulho de Deus Ver teu nome em letras grandes Dando valor ao Brasil É alegria pra mim É um orgulho de Deus Ver teu nome em letras grandes Dando valor ao Brasil Paula Afonso e a Sudene Desde os centros industriais Nas escolas teu progresso Entre os homens sociais Caboços, pau de arara Nossa velha condução Quem quiser ver o Nordeste Já pode ver de avião É água pra todo lado Indústria e iluminação E o asfalto cobrindo As estradas do sertão É água pra todo lado Indústria e iluminação E o asfalto cobrindo As estradas do sertão Paula Afonso e a Sudene Desde os centros industriais As escolas teu progresso Entre os homens sociais Acabou-se o pau de arara Nossa velha condução Quem quiser ver o Nordeste Já pode ver de avião É água pra todo lado Indústria e iluminação E o asfalto cobrindo As estradas do sertão É água pra todo lado Indústria e iluminação E o asfalto cobrindo As estradas do sertão As estradas do sertão Ou uma asfalto cobrindo As estradas do sertão Ou uma asfalto cobrindo Ou uma asfalto cobrindo As estradas do sertão Ou uma asfalto cobrindo Ou uma use E o É Chamego bom, chamego bom, chamego bom, menino, chamego bom, é mesmo bom pra se dançar Chamego bom, chamego bom, chamego bom, menino, chamego bom, é mesmo bom pra se dançar A gente gruda na cintura da menina, traz ela aqui, joga ela ali, traz ela só Quando a menina gosta mesmo do chamego, ela é quem pede pro chamego não parar Chamego bom, chamego bom, chamego bom, é menino Chamego bom, é menino pra se dançar Chamego bom, chamego bom, chamego bom, menino Chamego bom, é menino pra se dançar A gente gruda na cintura da menina Traz ela aqui, joga ela ali, traz ela cá Quando a morina gosta mesmo do chamego, ela é quem pede pro chamego não parar Chamego bom, chamego bom, chamego bom, oi menino Chamego bom, é menino pra se dançar Chamego bom, chamego bom, chamego bom, menino Chamego bom, é menino pra se dançar Eita, chamego bom, donado Como chamega, meu filho Chamego bom, chamego bom, chamego bom, oi menino Chameco, chameco, pão, menino Chameco, pão, menino Chameco, pão, menino A mais de um ano Quando eu recebo notícias que vêm do norte Meu coração bate forte sem parar O meu consolo é recordar o passado Amargurado eu sinto as lágrimas rolar O meu consolo é recordar o passado Amargurado eu sinto as lágrimas rolar Cada carta que eu recebo é um lamento Cada palavra é uma lágrima que derramo Cada letra é um suspiro que vai Assim percebo como o tempo vai passando Vontade eu tenho de voltar, mas eu não posso Saudade vem, suspiro vai, eu vou ficando Vontade eu tenho de voltar, mas eu não posso Saudade vem, suspiro vai, eu vou ficando Às vezes eu deixo e não consigo dormir Tenho a impressão que alguém está me chamando Vai ver quem é ela que está sonhando comigo Essa pessoa era parte dos meus planos Longe vem, longe ela está pensando em mim Saudade vem, suspiro vai, eu vou ficando Longe vem, longe ela está pensando em mim Saudade vem, suspiro vai, eu vou ficando Cada carta que eu recebo é um lamento Cada palavra é uma lágrima que derramo Cada letra é um suspiro que vai Assim percebo como o tempo vai passando Vontade eu tenho de voltar, mas eu não posso Saudade vem, suspiro vai, eu vou ficando Vontade eu tenho de voltar, mas eu não posso Saudade vem, suspiro vai, eu vou ficando Às vezes eu deixo e não consigo dormir Tenho a impressão que alguém está me chamando Vai ver quem é ela que está sonhando comigo Essa pessoa era parte dos meus planos Longe vem, longe ela está pensando em mim Saudade vem, suspiro vai, eu vou ficando Longe vem, longe ela está pensando em mim Saudade vem, suspiro vai, eu vou ficando Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.